Vagabunda, queria atacar do malucão, usou meu nome. O Pipoca abraçou, foi na porta da minha casa lá, botou pânico de todo mundo, três horas da tarde não tava lá. É, mas aí, bro, ó, tem uns tipos de mulher aí, tuta, que não dá nem pra comentar. E eu nem sei quem é os malucos, isso que é foda. Ih, vamos atrás desses Pipoca aí e já era. Atrás de quem? E aonde? Sei nem quem é, mano. Mano, não devo, não temo, dá meu copo que já era. E aí, bandido mal, como é que é, meu parceiro? E aí, Abraão? Firmou, tuto? Firmou total, Abraão. E a quebrada aí, irmão? Tá pampa. Aí, quer saber do seu pai aí, lamentável, hein, tuto? Um sentimento mesmo, hein, mano? Vai vendo, bro, meu pai morreu, nem deixaram ele no interior da minha coroa, irmão. Puxa, é louco, você tava onde na hora, mano? Tava batendo uma bola, meu. Tinha uma oleurosa, irmão. Aí foram te avisar. Eles vieram me avisar, mas tá firmão, calma, tô firmão. Logo mais eu tô indo na quebrada com vocês aí. É quente. Na rua também não tá fácil não, moro, tuto. Uns juntando inimigo, outros juntando dinheiro. Sempre tem um pra testar sua fé, mas tá ligado? Sempre tem um corre mais pra fazer. Aí, mano, liga a nós aí, qualquer coisa, você tá ligado? Lado a lado, nós até o fim, moro, né? Tô ligado. Fé em Deus que ele é justo, hein, irmão? Nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça. Truta onde estiver, seja lá como for. Tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor. Lembra da gente, no culto dessa noite. Firmão, segue quente, admiro os crente. Dá licença aqui, mó função, mó tabela. Desculpa aí, eu me sinto às vezes meio pá e seguro. Que nem um vira-lata sem fé no futuro. Vem alguém lá, quem é quem? Quem será meu pão? Dá meu brinquedo de fura, moletom. Porque os bico que me vê, com os truta na balada. Tenta ver, quer saber de mim, não vê nada. Porque a confiança é uma mulher ingrata. Que te beija e te abraça, te rouba e te mata. Desacreditar, nem pensar só naquela. Se uma mosca ameaçar, me catar, piso nela. O bico deu mó goela, ó. Fique bandidão, vou em casa na missão. Me trombar na coab, de camisa larga. Vai saber, Deus que sabe qual é a maldade comigo. Inimigo no migué, tocou a campainha, plim. Pra tramar meu fim, dois malucos amados sim. O bisgueiro e o bistopim. Ponto pra chamar, minha preta pra falar. Que eu comi a mina dele, rá, se ela tava lá. Vadia mentirosa, nunca vi, deu mó faia. Espírito do mal, cão, tipo cê que saia. Galarico, nunca fui, é o seguinte. Ando século pelo século, como 10 e 10 é 20. Já pensou doido, e se eu tô com meu filho no sofá? De vacino desarmado, era aquilo. Sem culpa e sem chance. Dei pra abrir a boca, ia nessa sem saber. Vida louca. E aí, bro, nós tá aqui dentro, mas demorou, truta. Liga a nós, irmão. Não, truta aí, jamais vou levar problema pra você. Nós resolvem na rua ir rapidinho também. Mas aí, nem esquenta aí. E aquele jogo lá do final do ano, cê falou? Então, truta, demorou. No final do ano, nós vai marcar aquele jogo lá. Vem você, o Globo, os caras do Racionais, tudo aí, morô, meu. Visita aqui essa graça. Fado não atravessa não, morô. Mas na rua não é não, até check. Tem quem passa um pano, impostor, pede breque. Passa pro malandro, inveja, existe. E a cada 10, 5 é na maldade. A mãe dos pecados, o capital é a vaidade. Mas se é pra resolver, se envolver, vai meu nome. Eu vou fazer o quê? Se cadeia é pra homem, malandrão, eu? Não, ninguém é bobo. Se quer guerra, terá. Se quer paz, quer em dobro. Mas verme é verme, é o que é. Rastejando no chão, sempre embaixo do pé. E fala uma, duas vezes, se marca até três na quarta. Checkmate, que nem no chatreis. Eu sou guerreiro no rap, sempre em alta vontade. Um por um, Deus por nós, tô aqui de passagem. Vida louca, eu não tenho dom pra vítima. Justiça e liberdade, a causa é legítima. Meu rap faz o cântico dos loucos e dos românticos. Vou por o sorriso de criança onde for. Os parceiros têm a oferecer minha presença. Talvez até confusa, mas real e intensa. Meu melhor Marvin Gaye, sabadão na marginal. O que será, será? É nóis, vamo até o final. Liga eu, liga nóis, onde preciso for. No paraíso ou no dia do juízo, pastor. E liga eu e os irmão, é o ponto que eu peço. Favela, fundão, imortal nos meus versos. Vida louca. E aí, bravo espião, irmão? Tô com os mano aí, eu tô indo ali na zona leste. Ali, tipo umas 11 horas, já tô voltando já, moro. Eita porra, oi bravo, oi bravo. Você põe a contagem, moro, mano. Aí eu vou te ligar, mas manda um salve pros mano aí da quebrada aí, moro. Puxinho, moro, mano. Pro Batatão, pro Pacheco, pro Porquinho. Puxando, se puder, moro, meu. Aí, no dia do jogo, moro, os mano da exaltação vai vir. Manda só a poupinha lá, moro, bravo. Fica com Deus aí, irmão. Puxando, moro, moço. Puxando, moro, moço. Puxando, moro.